Ronaldo Pereira de Souza, de 37 anos, foi preso pelos policiais civis do SEVIC em um hotel próximo ao terminal rodoviário interestadual Armelindo Corá Contra ele havia três mandados de prisão expedidos pelas comarcas de Cacual e Espigão do Oeste Sim, a gente tinha uma denúncia que tinha alguém lá que estava passando um nome falso ali no hotel próximo da rodoviária Fomos fazer investigação, descobrimos que era esse tal de Ronaldo que estava por lá Mas no começo ele tentou passar essa conversa, mas a gente já sabia que não era o nome dele Ele tentou enganar a polícia, mas não deu certo, a gente já sabia qual era o nome verdadeiro dele Já fazia mais de um ano e meio que a gente estava atrás dele devido aos mandados de prisão Então a gente pegou, conduzimos eles até a delegacia e damos cumprimento ao mandado de prisão onde ele vai ser recolhido à cadeia para cumprir a sua pena Dois mandados de prisão expedidos em desfavor de Ronaldo são oriundos de condenações por diversos crimes Dentre eles, furto, receptação e tráfico de drogas Outro mandado de prisão temporária é também pelo crime de furto Somado às penas impostas até então contra ele, chega perto da casa dos 20 anos Quer dizer que o rapaz estava devendo muito para a justiça Então ele vai ficar um bom tempo ali na cadeia pensando nos seus atos Ronaldo é suspeito também de estar envolvido em um crime de estelionato Onde teria, segundo a polícia, deixado um prejuízo para a vítima de 35 mil reais Esse caso vai ser apurado, tendo a certeza de não identificar a vítima e dizer não Foi ele mesmo que passou esse golpe, ele vai responder por esse golpe também Agora, mais uma vez, ponto para a polícia Não adianta fugir da justiça porque a polícia está sempre atuante Não, nós somos uma polícia comunitária, ouvimos a sociedade E vamos atrás do que a gente puder fazer A gente vai atrás, vai resolver para tornar a cidade mais tranquila E vamos atrás do que a gente puder fazer